O que é isso? Aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, toma Olha aqui, eu botei de lado, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, o comandante é diferente Doni-me, interi-mo-ajabare, Doni-me Mame-no, mame-no, latiré, latiré Doni-me, interi-mo-ajabare, Doni-me Mame-no, mame-no, latiré, latiré Olha, chegou na minha cama com uma rádio grande Andou uma ideia cuidando, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repleto Isso, tô entendendo A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de lado, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na botada saliente Chonou, chonou na botadinha saliente Eu botei de lado, botei atrás e na frente Desculpa a concorrência, o comandante é diferente Doni-me, interi-mo-ajabare, Doni-me Chonja-me-no, mame-no, latiré Latiré, latiré, no, dorime Interi-mo-ajabare, Doni-me Mame-no, mame-no, latiré Latiré, latiré, no, dorime Latiré, 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 latiré